Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Eu gostaria de estar meditando com vocês algo que tem acontecido bastante, sabe? E eu creio que é uma coisa muito, assim, eficaz para o inimigo e chega a ser até cômodo para ele, né? É sobre cristãos estar atacando os próprios cristãos, sabe? Sabe aquela situação onde o inimigo não precisa fazer nada ou quase nada? Porque, como diz na palavra do Senhor, que reino dividido não subsiste entre si? O reino dividido não subsiste. E muitas vezes, assim, quando nós devíamos estar buscando o nosso crescimento buscando estar rodando os galhinhos que tem dentro de nós mesmo muitas vezes nós estamos olhando para fora muitas vezes nós estamos olhando para o outro tentando tirar o cisco do olho do outro e criticando uns, julgando outros, excluindo outros e ninguém nessa face dessa terra ninguém na face da terra está isento de erro ninguém na face da terra está vivendo numa perfeição numa completa perfeição ninguém desceu do céu, né? com um espírito inabalável com a mente totalmente blindada ou com as atitudes completamente já aperfeiçoadas então, mas assim, chega a ser triste, sabe? ver que a cobrança que há, assim, de perfeição olha, eu exijo que você seja perfeito mesmo, que você seja perfeito agora, eu exijo de cantora o que é o que eu estou fazendo? que eu tenho que ver